Eu morro de rir com o Fábio Baiano Mas o Fábio Baiano errou a jogada, mandou na árvore Estamos de volta aqui no estádio Hebert Rich Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Comando do diretor esboçado da Rede Globo, Mário Mascocello Diretor de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias Ih, tá valendo Otávio Garrido joga em Ricardo Cigarrete Tem Daniel e Otávio Garrido indo pra área O Adilson também O Gilson Ricardo mais atrás Otávio Garrido joga no Daniel E lá vem o Gilson Gilson Ricardo Quase Quase o gol do Gilson Ricardo Tiro de meta Gilson Ricardo quase fez o segundo gol da Argentina E o Léo de Jalminha está jogando, cobrou o tiro de meta Daniel passa pelo Guilherme Moedo Tá valendo O Gilson Ricardo foi bem na marcação O Ramonco conseguiu recuperar Pro time da França joga no Bernardo A Dilson na marcação A Dilson na marcação Ricardo Cigarrete Zeca saiu, voltou Paulo César O Zeca acabou sendo substituído, voltou Paulo César Vamos ver Vamos ver, vamos ver O que que é isso? Eita, o Silvio O Silvio tomou o cartão amarelo O Silvio Exagerou, exagerou, fez a falta, levou o cartão amarelo Acabou que tem o Túlio Maravilha no time da Espanha O Túlio Volta para o Botafogo Túlio A torcida do Botafogo está sentindo falta De um cara que passa alegrias Traz alegrias no Estrela Solitária Falta a Maravrança Daniel, olha o negócio batendo aí Tiro de meta O Daniel que Essa galera do Flamengo contratar, bicho O cara bate falta igual o Zico Igual o Messi também Zico e Messi perderam o pênalti decisivo Mas o Zico em Copa do Mundo e o Messi em jogo contra o Brasil O Galvão, a alegria do seu Galvão Bueno Vai o Paulo César Contra o Daniel Paulo César Isso, a falta Ih, meu Deus O Paulo César sofreu a falta Não gostou Não é falta O juiz deu Aí vai O Paulo César e o Adilson Estão lá na cobrança Cadê o Gilson? Cadê o Gilção? O Gilção está ali Está conversando com a arbitragem O Gilção está conversando com a arbitragem A gente estava lá para frente O Gilção Lá vai o Gilção Ricardo Bateu por baixo Léo de Jalminha cortou O Gilção recuperou Jogou Caiu o ataque o Adilson O Adilson vai Oi, bateu Em cima do graveto Ricardo Cigarrete Silvio acertou também o jogador da branca Gilção Ricardo Recuperou o Cigarrete Pisou no tomate a bola da branca Mas mudança aí no time da Voltou o Zeca Ou voltou Sai o Otávio Garrido Isso Não, não Não voltou não Tempo paralisando Não teve substituição não Otávio Garrido continua E vamos para o break comercial Daqui a pouco tem mais um show do esporte aqui na internet Voltamos já